Como é que é meus putos do aço? Vamos já para mais um episódio do G40 Vermelho, do restauro do G40 Vermelho, sim, porque já tivemos vários episódios, a luz está um bocadinho assim, a luz que fusca, porque são 7 da matina e eu estou ao caminho dos nossos parceiros a me brocar. Pois bem, ontem combinámos ir fazer mais um vídeo de hoje, hoje que é sábado, o bato de chapas, o homem da chapa e da estradura, torceu logo a orelha, tipo, epá, tenho que cramar com este gajo, sabe, este gajo que sou eu. Portanto, meus açudes, fiquem por aí, vamos a caminho da ambrocar, vamos sim, para isso mesmo, vamos desmontar o jacaré todo e começar a tratar da chapa. Vai, bora lá, sigam estes episódios porque é fixe e o carrinho velhinho, o carrinho velhinho, merece, merece, vai, bora comigo. Ora, então já estamos aqui na oficina com o amigo Carlos, já estamos de volta aqui do jacaré, vou-vos contar uma coisa aqui no segredo, este senhor aqui, que está aqui a trabalhar no nosso G40, já foi meu aluno no ginásio, verdade ou mentira? Mas um aluno muito indisciplinado, não cumpria nada da receita que a gente lhe passava, mas este senhor já foi meu aluno no ginásio, o aluno, maneira de dizer. São Carlos, hoje vamos desmontar tudo, não é, estávamos aqui a falar, sem câmaras, mas vamos desmontar tudo, portas, capôs, malas, malas, tudo. Tudo fora. Todas as peças removíveis, até de ser. Hoje é tudo para sair fora, portanto, hoje, se vocês quiserem ver este episódio, vamos começar, já removemos, isto removi eu, que eu sou um gás muito técnico, já tirei aqui este plástico, hoje vamos ver este G40, todo despido, sem pecinhas nenhumas, todo desfraldado. Portanto, é só acompanharem este processo, que aqui o amigo Carlos, hoje, hoje vai deixá-lo todo nu, de cuecas. Tchau. Tchau. Bem, aqui um pontinho de situação, temos aqui os plásticos todos fora, estão aqui um bocadinho desgastados, só precisa de tinta. Tirar as óticas agora, óticasinhas, quero-vos mostrar aqui o carro mais ao pormenor, aqui não temos nenhum toquezinho, parece estar porreirito, mas aqui atrás, aqui atrás, reparámos que tem um toquezinho, vocês virem assim de lado, tem aqui um toquezinho de nada, que vai ter que ser puxado. Possivelmente era esta a inclinação que a gente via no para-choques, que assim estava um bocadinho inclinado, possivelmente era aqui esta a causa. Mas, no resto, temos o carrito até porreiro. Temos aqui mais um podre, temos aqui mais um podrezito, também vai ter que ser arranjado, mas, no geral, não me parece ter assim nenhuma surpresa. Para além destas que a gente já tinha visto, esta aqui, esta aí a da bateria, mesmo aqui em termos de janelas, chapa aqui em baixo, chapa por baixo, não temos aqui nada do outro mundo em termos de pancadas, corrosão, etc. Estava com medo aqui atrás do para-choques e tal ter alguma corrosão, mas não, está fixe, é mesmo só ali em cima. Agora aqui já temos o nosso amigo a tirar as luzes, continuar aqui o trabalho. Está aqui um espetáculo, um espetáculo. A título de curiosidade, para quem é daqui, já sabe, já conhece esta oficina, mas para quem é de longe, que vê os meus vídeos, a Ambrocar é assim, é tipo estilo laboratório. Tudo limpinho, tudo organizado, tudo nos sítios certos, à frente do carro que estão a mexer, sempre bancadas, tudo sempre muito arrumadinho, limpinho, sempre certinho. Como podem ver aqui, olhem como é que estes homens trabalham. Tudo, 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 tudo no lugar certo. Não há aqui palhaçada. Quando os homens pegam ao trabalho no dia seguinte, têm sempre as pecinhas à frente, continuam sempre de onde estavam, tudo super organizado, não falha nada. Agora, vamos continuar aqui nas desmontagens. Estamos a passar para a chapa agora. Já foi os plásticos. Agora vamos à chapa. Vamos tirar mais o quê? Capô, guarda-lamas, portas? Não. Portas, guarda-lamas, não. Capô, portas? Capô, porta. Vamos lá. Capô, guarda-lamas, portas, portas. потas, portas, portas, portas. Bem, temos aqui o carro já todo desmontado, já está aqui o homem nas arremações das peças, tudo aqui organizadinho, borrachas, os plásticos pretos e aqui está a carcaça velha toda desmontada. Já não temos portas, não temos capô, vidros, para-choques ópticos, como conseguem ver está completamente desfraldado. Olha para isto, entra por aqui, sai por aqui, temos um G40zinho todo desfraldado. Vais fazer o que agora? Puxar aqui? Limpar essa traseira, puxar e soltar esse para-choques. Vamos limpar essa traseira atrás, ver os buracos que tem e vamos puxar a traseira um bocadinho e ele soltar o para-choques. Alinhar o para-choques da traseira que estávamos alinhando. Ok, ouviram o mestre? Vai-se começar aqui pela traseira, tem aqui um picozinho de ferrugem e tem aqui este tal empenho que tínhamos falado no início do vídeo. Vamos começar por aqui, depois é tratar o resto e fica pronto para a pintura. Já sabem, não podem perder os próximos episódios porque o G40 está em construção. Na descrição não se esqueçam, vai estar o link da Ambrocar. Não interessa se és de longe, não interessa se és de perto, os homens recebem carros de todo o planeta. É só mandar para cá, que trabalhinho bem feito, isso é garantido. Subscrevam, partilhem e sigam o Jacaré. Até o próximo episódio. Adiós. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON